Eu disse que ela era mentirosa, mamãe, que meu paizinho estava no céu. E ela também disse que quem estava na foto era o tio dela e que ele não estava morto. E o que foi que o José Luiz falou, meu amor, quando você contou tudo isso? Que essa menina se confundiu e me pediu que guardasse o segredo para que você não ficasse triste. Peraí, peraí, meu amor. Vem, senta aqui. Quando foi que aconteceu isso? No dia em que você se casou com meu pai José Luiz. Agora você ficou triste, né? Não, não, claro que não. Não, meu amor, não. Não tem nada que se desculpar, tá bem? Está chateada comigo? Não, meu filho, isso nunca. Eu te amo. Mas o meu pai José Luiz vai ficar chateado comigo quando ele souber que eu contei o nosso segredo. Não, meu amor, ele também te ama muito. Não se preocupe com isso. Continua me contando. Essa menina vai com você para a escola? Já tinha conversado com ela antes? Não, mamãe. Eu nunca tinha visto ela. Ela me disse que morava muito longe com a mãe dela na Argentina. Argentina? Sim. Mas que um senhor tinha roubado ela e que tinha trazido num avião até aqui. Um senhor? Mas que senhor? Aquele com quem ela estava quando fomos comprar sorvete na praça. Peraí, meu amor, me diz uma coisa. Qual o nome dessa menina? Vitória. Vitória? Sim, filha. Vitória. E esse homem que estava com ela? Era o Pedro Medina. Meu amor, vai lavar as mãos pra gente poder jantar, tá bom? Tá, mamãe? Você está pensando o mesmo que eu? Essa menina pode ser a filha. Não. Não, não pode ser a filha da Nádia. Não. Sim, Monserrat. Eu também pensei o mesmo. Mas isso é impossível. Você não percebe, mamãe Rosário? Não. Meu Deus, não. Não pode ser.